e aí legião oculta tranquilo aqui é o jonathan scriven e aqui iremos ver mais um caso de casa assombrada aqui no brasil é legião oculta o nosso país realmente assombrado e coisas estranhas dignas de filme de hollywood estão acontecendo em uma casa de uma cidade alagoana moradores do município de cajueiro na zona da mata alagoana estão intrigados desde que começou os fenômenos lá depois que fatos estranhos paranormais começaram a atormentar uma família que são moradores de uma casa no centro da cidade a história foi tão forte que uma equipe de reportagem local foi para o município encontrou a dona a dona gilvânia que também morava com a dona lara que viviam com outros três familiares na residência segundo elas vozes começaram a ser ouvidas dentro dos cômodos alguns dias em seguida começaram a ver objetos quebrados e alimentos espalhados pela casa sem nenhum tipo de explicação nos ambientes da casa a equipe de reportagem encontrou pratos quebrados restos de farinha de milho e marcas avermelhadas de mãos na parede a rua é tranquila né enfim de pessoas simples não é trabalhadoras mas tá paradinha a casa é essa casa aqui senhora é essa casa vamos perguntar aqui vamos lá vamos saber aqui nós estamos agora tentando encontrar alguém que possa falar sobre isso a casa que está tendo essa questão paranormal é nessa rua aqui com a casa com a casa quando é que começou a aparecer esses momentos e essas questões estranhas dentro da casa começou segunda-feira à noite meia-noite começou dentro de casa quebrando os copos e os pratos só morava na casa o seu filho e a esposa dele aí a menina a outra que saiu estamos na cidade de cajueiro dentro dessa casa onde fenômenos paranormais estão acontecendo e atormentando a família que mora aqui nessa casa são cinco pessoas no total é e o inclusive o casal que fica aqui nessa casa eles estão tão abalados que saíram já estão em outra residência a gente está na sala e essas manchas aqui de mãos apareceram na parede manchas também aqui supostamente a família acredita que seja um sangue ou alguma coisa parecida do tipo cacos de vidro também controle quebrado objetos voam sem sem explicação da mesa em direção às pessoas que estão aqui na casa em direção também da população tem muita gente aqui fora moradores aqui de cajueiro que estão assustados e querendo entender esse mistério o que está acontecendo nessa casa aqui são a o pessoal a família né do casal que mora aqui a dona gilvânia e a dona iara é que estão aqui e se impressionaram e já relataram pra gente é o que aconteceu algumas coisas que aconteceram dentro dessa casa na cozinha também os pratos e copos que estavam na mesa como se alguém tivesse empurrado com a mão com o braço em direção dos moradores o que sobrou da louça está aqui esse balde olha só são vários pratos louças que já estão acabando praticamente aqui na casa olha só a pia também aqui copos dentro aqui ó quebrados olha lá cacos de vidro isso está acontecendo aqui em cajueiro um mistério ninguém sabe explicar se são fenômenos paranormais se possivelmente espíritos é o que a família pede são orações rezas de pessoas que têm a sua crença é que se apega a deus e eles pedem também para que os curiosos se afastem da casa da frente da casa que também os moradores eles querem permanecer aqui a vizinhança acompanha a história com medo e atesta que muitos já viram e ouviram coisas estranhas na casa de muro amarelo já chamamos o pastor padre e ninguém deu jeito nessa agonia contou uma das vizinhas e ela também disse que a energia do local está muito carregada com muito medo lógico a família deixou o local às pressas e foi morar com parentes depois que encontramos marcas nas paredes e muita bagunça espalhada pela casa decidimos sair não há como viver naquele local relata a dona gilvânia e até hoje a casa está lá abandonada esperando os novos moradores para atestar seus fenômenos sobrenaturais e aí legião oculta você teria coragem de morar lá você teria coragem de relatar os fenômenos sobrenaturais que acontecem nessa casa deixe suas opiniões aqui nos comentários pois elas são muito importantes para nós se gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do youtube compartilhe o vídeo com seus amigos e nos sigam em nossas redes sociais para assim termos um contato mais direto e até o próximo caso oculto Salão Salão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto